Olá pessoal, estou aqui com a Vera de Marco, nós estamos aqui no Ipiranga, na feira de artesanato, aqui na Rua dos Patriotas. E o que é que você trouxe hoje aqui para a feira? Vamos mostrar? Vamos! Você trabalha com suculentas, é isso? Cactos, suculentas, orquídeas e bambu da sorte, e flores de épocas. Legal, vamos mostrar então, vamos começar por aqui, esses três, esses quatro aqui, o que que são? São cactos, suculentas, tá? São vasos decorativos. Legal, e aí você fez a plantinha, o cacto aqui, 23, essa suculenta aqui, 25. Isso, suculentas, daqui é um dinheiro em penca. Como é que é? Dinheiro em penca. Esse é para a sorte, é 23 o vasinho, 23. Eu trabalho também com a espadinha de São Jorge, a mini. Essa aqui, 35, tá, e o preço no vasinho. Aqui tem outras, tem uma diversidade. Deporações para banheiros. Aqui versão para banheiro, tem outra aqui, né, 40, essa espada de São Jorge também? É a mini espadinha de São Jorge. A mini espadinha. E aí vem o cacto. Eu trabalho também na linha Garden. Garden, que vai aqui no, no, no balde, né, no baldinho. Tá, aqui tem outras tantas. São suculentas. Suculentas, em média aqui 20 reais. E aqui? Aqui o bambu da sorte. O bambu da sorte. Quanto tá o bambu da sorte? Tá 40? 40. Isso, eu trabalho também com orquídeas. Orquídeas estão aqui. Minizinhas e trabalho com orquídeas também. Maiores. Hoje eu não tenho aqui. Eu fiz grêmios, então eu não tenho. Tá, mas me diga uma coisa, Vera. Eu vi que você tem uma diversidade grande aqui de plantas, né, miniaturas, né, mas plantas. E quando eu não te acho, a tu te acho, onde? Aqui no Museu do Ipiranga, todo domingo. Todo domingo você tá aqui das nove? Das nove às cinco da tarde. Tá, aqui na Rua dos Patriotas ou no WhatsApp, né? Isso, ou no WhatsApp que está o meu cartãozinho com você. Tá, eu vou mostrar aqui, ó. Tá aqui, ó. No Instagram. Vera de Marco, suculentas, cactos e orquídeas. O prefixo é 17, 991-77-22-23. No Face, Vera de Marco. No Insta tá aí, Vera, underline, demarcoflores. E tem o e-mail também, né? Vera, gostei, sucesso sempre, viu? Obrigada. Valeu. Beijo. E flor é vida. Legal, sucesso.